Música Música Não se põe, não se põe Não vai nada Vai aqui, mano Vai que fugir, mano Vai que fugir, mano Vai que fugir Aí é foda, hein? Ei, pode lá pra trás, ladrão É lá mesmo, é lá mesmo É agora, Ciro, é agora Vai, Ciro Mota na peixeira Pega, Ciro É isso, é muita categoria Aí bate e encerra agora Eu vou pegar outro Foi foda, hein, Renato Pegou outra coisa Calma Pô, mas eu já vi esse futebol Ele é a semana inteira É até aqui, mano Aí, marca aí, marca aí, marca aí Desculpa, galera, eu não sabia Desculpa, desculpa Aê! Falou! O que eu falei pra você, não falei? Falei que ia pegar dois E ia pra fora, velho Tchau, tchau